E com vocês, Fernando Lotharion Forró, forrado E com vocês 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 E você E com vocês E com vocês E hoje E com vocês E com vocês E com vocês E aqui E com vocês E você E com vocês E você E você E com vocês E você 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 E você